Que é um trabalho de investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil e também o SIG, o Setor de Investigações Gerais, resultou na apreensão de um menor que foi identificado como um autor de atiar fogo nos veículos apreendidos que estavam no pátio da 2ª DP. O Alfredo Neto conversou com o delegado Marcílio Leite e ele explicou como é que tudo isso aconteceu. Vamos ver. O incêndio que havia sido registrado no final de semana foi solucionado após investigações da 2ª Delegacia de Polícia Civil e apoio SIG. Foi um trabalho conjunto. A 2ª Delegacia de Polícia Civil que tem um pátio logo aqui ao lado, aonde são guardados os veículos apreendidos. Após o incêndio atingir alguns veículos aqui apreendidos, o delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil, Dr. Marcílio Leite, começou uma investigação para tentar levantar quem seria o autor. Dr. Marcílio conversou com a nossa equipe e contou um pouquinho sobre esta investigação. Acompanhe-me. Nós fomos comunicados aí no sábado, por volta das 4 horas de manhã, de um incêndio na delegacia. Já tinha uma equipe dos bombeiros aqui realizando a contenção do fogo e imediatamente nós deslocamos para cá e iniciamos aí um trabalho de investigação, de levantamento de vestígios, para tentar identificar o suspeito ou suspeitos, né, de terem causado esse incêndio na unidade. O incêndio foi um incêndio de grandes proporções, ele queimou um caminhão e duas caminhonetes e em decorrência disso, a Polícia Civil, em geral aqui da cidade de Três Lagoas, tanto o 2º DP quanto o SIG de Três Lagoas, nós iniciamos aí um trabalho de saturação aqui na Vila Piloto para tentar identificar esses indivíduos. Em menos de uma semana nós conseguimos aí identificar, foi um menor de idade, um adolescente, que entrou aqui, provavelmente para furtar, e não encontrando nada que lhe interessasse, ele acabou provocando esse incêndio que causou aí graves danos nesses veículos apreendidos na unidade. Doutor, esse menor, ele foi apreendido ou foi liberado para responder em liberdade na vara da infância e juventude? Esse menor, ele foi ouvido, foram tomadas as providências necessárias e cabíveis para a situação dele, né, e em seguida ele foi liberado. Doutor Júlio, os menores, estão sendo o maior número de apreensões com entorpecentes ou não? Nós vemos aí um grande número de apreensões de adolescentes infratores e um grande número desses adolescentes praticando crimes. Isso ocorre devido a, vamos dizer assim, a brandeza da lei, que não possui aí punições severas para esses adolescentes. Então, eles acabam sendo induzidos, muitas vezes por pessoas maiores de idade, a cometerem esses delitos, para que os maiores possam se safar e eles, sabendo que vão receber uma punição branda, não recebem pena, não são presos, muitas vezes, eles recebem medidas sócio-educativas. Então, eles acabam cometendo esses crimes e servindo aí de mensageiros, mensageiros do crime, de aviõezinhos na venda de tráfico de drogas, principalmente no tráfico para esses indivíduos maiores de idade. E com essa época de pandemia, escola fechada, como que foi, doutor, aumentou ou diminuiu a incidência de menores relacionada ao crime? No nosso serviço, no dia a dia, nas abordagens e conversas com esses adolescentes, nós percebemos que realmente eles não têm, muitos deles não têm estrutura para poder assistir aula em casa e acabam ficando pelas ruas, perambulando, e com certeza isso causa um aumento da criminalidade, a criminalidade envolvendo adolescentes, principalmente. E também foi recuperado uma motocicleta, não é, doutor, aqui no bairro Vila Piloto? Sim, durante as nossas investigações, nosso patrulhamento aí pela Vila Piloto, nós conseguimos recuperar uma motocicleta que tinha sido furtada no dia anterior, também em uma casa abandonada, local que era frequentada por adolescentes infratores. Eles utilizavam essa casa para guardar objetos furtados, objetos roubados, e dali eles dariam uma procedência para esses objetos.